Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, continuando a aventura da nossa Aloysinha, né, agora no novo jogo, pessoal. Esse aqui, se eu não estiver enganado, é o décimo episódio, né, da nossa série e gostaria muito de saber, né, se você tá acompanhando, se você tá curtindo, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar pra que a sua experiência seja ainda mais completa, né, meu, comenta aqui, fala comigo, vai ser um prazer, tá bom? Pessoal, peço pra que vocês deixem aquele like matadeiro pra auxiliar o meu trabalho, não precisa esperar o vídeo acabar, deixa o like agora. Agora, se ainda não for inscrito do canal, fica o convite, meu, participe das nossas lives, tá tendo live de Horizon, um monte de dica. Mano, tem muita coisa e tudo você encontra, os links, né, das playlists, das playlists, na verdade, na descrição. Galera, é o seguinte, agora a nossa missão, nós temos que voltar lá pra base. É a missão, se eu não me engano, de nome Gêminin. Bora lá ver o que que é isso aí. O loading realmente é muito rápido, galera. Chega a ser absurdo, mano. Tá, vamos ver as conversas. Eu sempre vejo tudo, pessoal. Tá. Eu queria que a missão foi um sucesso. Peguei autorização ômega. Todos prontos pra ir ao Caldeirão Gêmini? Assim que você der a ordem. A Alva conseguiu chegar bem? Nossa nova amiga Gwen? Assim que ela viu os arquivos, pulou na direção deles feito um bernalonga. Até posso imaginar. Tá. Quando a Gaia voltar à ativa, espero que você coloque todo o seu treino em prática. As sementes foram plantadas. Só precisam da chance de florescer. O quê? Acho que foi tudo muito bem. A Azul gostou. Legal que você e a Azul se encontraram. Não esquece. Você é a culpada. Agora com autorização ômega, vamos pegar o Efesto e finalmente terá uma vantagem sobre os Zeniths. Mal posso esperar pra ver a cara deles quando virem um bando de tirânicos avançando. Antes deles do que nós. Enfim. Preciso levar isso pra Gaia. Tudo bem. Avise quando precisar de nós. Olha você aí. Sua visita a Tebas foi interessante. Malucos. Lava. Como não amar? Vou lembrar disso na minha próxima viagem. Mas consegui o que preciso pra pegar o Efesto. Que bom que já tô preparado. Você já conversou com a Alva? Quando ela não tá lendo os arquivos, como uma jovem bebendo a primeira cerveja. Ela se adaptou bem àquele foco novo. Eu tô com um pouco de inveja. Mas tô vendo porque vocês se entendem. Parece cansado. Você não tem papas na língua, né? Só tô me certificando de que eu tenho tudo que eu preciso pra essa missão aí. Não quero fazer besteira como sempre. Não esquenta, Erend. Tenho que ir agora. Assim que quiser que a gente vá pra aqueles caldeirões. Pode deixar que eu aviso. Vou pegar uns recursos. Olha ela aí. Gaia, que lugar é esse? Era um ponto de acesso a módulos de treinamento avançado para operações de terraformação. E embora os módulos tenham sido apagados quando o banco de dados Apolo foi destruído, consegui reaproveitar o equipamento para armazenar os dados que você adquiriu em suas viagens. E tem um monte. Ok. Eloy. Mas já trabalhando? Mas tem tanta coisa. É assim, sabíamos de seres artificiais que serviam os ancestrais, mas Gaia? Ai, ela é incrível. E você? A real reencarnação de uma ancestral? Geneticamente falando, claro que não como o CEO. E ainda tem outros ancestrais por aí que voltaram lá das estrelas. É claro, eles estão querendo nos matar, o que não é bom. É bom você lembrar. Tá com eles, o que é perturbador. E também tem esse efesto, é... Ok, ok. Que tal darmos um passo de cada vez? Tem razão. Eu também te devo uma explicação. Por tudo o que aconteceu em terra firme. Vejo que andou usando seu novo foco. Tá sendo fascinante. É muito melhor do que a versão que é dos Coen. O que eu levaria muitos anos pra examinar. Como o banco de dados que ajudou a recuperar. Com isso, eu fui capaz de estabelecer parâmetros de busca que poderiam acelerar o processo. Ele poderia revolucionar como os videntes analisam o legado. Aliás, só aquelas partes que os eméritos realmente nos deixam estudar. Se queria dados, vai achar muitos aqui. Mas saiba que os videntes nunca tiveram esse tipo de acesso a arquivos assim, sem supervisão. E conhecendo você, eu suspeito que dentro deles tem muita coisa que normalmente seria proibida. Mas eu fui enviada pra ajudar você. Seria negligência ignorar qualquer verdade exposta. Talvez isso ajude os Coen a retomar o caminho que leva à verdade. Tomare, tomare. Você mencionou o Eric Visser? O que sabe sobre ele? O Ziniti que tentou matar você? Ele é conhecido pelos Coen como o protetor. A análise dos dados do trabalho dele nos levou a descobertas relacionadas a armas e táticas militares. Conhecimento usado pra conquistar e expandir. Pra sermos o império que somos hoje. Por isso ele é um dos nossos mais venerados ancestrais. Mas, a julgar por seu encontro com ele, parece que ele é bem mais impiedoso do que imaginávamos. Mais uma interpretação distorcida feita no legado. Bom, pelo menos você está procurando a verdade. Ai, quem dera os eméritos da minha terra fizessem o mesmo. A Beta mencionou outros Zinites. Tilda, Verbena e Gerard. Eu receio não saber nada a respeito deles. Seja qual legado deixaram pra trás, os videntes não recuperaram. Tá. Imagino que você não conheça ninguém daqui tão bem, mas é um bom grupo. É curioso, porque uma das suas amigas é, bem, outra a você. Não que vocês sejam a mesma pessoa, não. Digo, vocês são, porque são geneticamente a Elizabeth Sobeck. É, mesmo assim, são diferentes. É, somos. Espero que estejam te tratando bem. Ah, sim, é claro. Todos eles foram muito acolhedores. E eles compartilham o conhecimento que obtiveram com os focos livremente entre si. É revigorante. Onde vivo, videntes só podem compartilhar dados com a permissão dos eméritos. Que restritivo. E sufocante. Com toda certeza. Você disse que ia me explicar o que aconteceu em Tebas. Tô ouvindo. Certo. Começarei pelo início com o CEO. Ele era um imperial. O sobrinho do imperador, na verdade. Por isso, ele patrocinou muitos videntes para buscar no legado qualquer coisa que pudesse ajudar a tribo. E ele mesmo. Ele ficava muito interessado em qualquer coisa sobre o Té de Faro, que ele considerava o maior dos ancestrais. Té de Faro, venerado ancestral. Mas que tristeza. Agora eu sei a verdade. É claro, né? Pois bem. Os videntes descobriram que o Faro passava muito do seu tempo em São Francisco. De fato, muitos ancestrais importantes passavam. Então, o sobrinho do imperador convenceu de que uma expedição pelo oceano poderia resolver nossos maiores problemas. Se pudéssemos encontrar dados certos na famosa cidade, poderíamos ter contido as inundações e tempestades que ameaçavam nosso povo. O imperador declarou que todos os recursos da tribo seriam aplicados nessa empreitada. Construímos dúzias de navios. Enviamos missões de reconhecimento. E o sobrinho do imperador foi nomeado CEO. Aquele que brande o legado pelo bem do império. A encarnação mais fiel de Té de Faro. O Renovador. Até parece estranho agora, mas por um tempo ele carregou nossa esperança. Realmente acreditávamos que ele nos salvaria. Não fazíamos ideia dos perigos dessa jornada. Você disse que a expedição pelo mar foi mais perigosa do que imaginava que seria. O que houve? Perdemos muitos navios para os furacões e dúzias de soldados pereceram de fome e de doença. E isso antes mesmo de chegarmos à costa. Quando a portamos, máquinas dizimaram as patrulhas e nós sofremos para repor nossas rações. Havia os momentos felizes, é claro, né? Nós encontramos Tebas e a estufa. Mas nada melhorava o humor do CEO, já que o sonho de salvar a tribo estava se malogrando. Ele ficou cada vez mais obcecado com Tebas e o que havia atrás da porta. E cada vez mais convencido de que o título de CEO não era mero honorífico. Você ouviu cuspindo besteiras sobre a essência de Faro e alguma transformação. Sabíamos que não eram as palavras de alguém são, mas ele logo entregava quem comentasse ao pelotão de fuzilamento. Que cara legal. Amém. Cara louco, mano. Então, Bohai, seu emérito, vai comandar melhor que o CEO? Não executará pessoas por capricho, se é o que está pensando. Né? Mas dificilmente seria modelo de integridade. Nem sei dizer quantas vezes tomou crédito por dados que eu descobri no legado, tá? O melhor que eu posso dizer é que podemos confiar nele. Pra fazer o que for melhor pra si. É? Você deve ter razão. Os ancestrais. É disso que seu povo chama os antigos? Sim e não. Os ancestrais são os maiores entre os antigos. Aqueles cujo legado ensinou agricultura, medicina, combate, liderança e defesa das ciências e das artes. O CEO chamava Elizabeth Sobeck de assistente. Do que se trata? Certo. Então, qualquer antigo que teve menor contribuição ou trabalhou exaustivamente pra um dos ancestrais é chamado de assistente. Era o que pensávamos de Sobeck. Até conhecer você. Nosso acesso limitado a dados depois da década de 2040, obviamente, criou a nossa falsa visão do passado, sabe? Podem me chamar de ancestral agora. Né? Você mencionou que tinha vindo pra cá pra ajudar sua família. Sua irmã... O nome dela é Elika. Nossos pais são plebeus. Camponeses. Sério? Ficaram tão orgulhosos quando eu passei no exame de vidente. Trouxe honra pra família e aumentou as rações. Só Elika me implorou pra não entrar na academia de pesquisa. Por quê? O que acontece lá? Elika sabia que assim que se entra lá, não se pode sair ou ver ninguém. Nem mesmo a família. A menos com uma permissão especial e a escolta de um emérito. Que drástico. Como os focos que temos, videntes são poucos em número e o império... Bom, teme que os forasteiros tentem roubar conhecimento. A última vez em que pude ver minha família foi antes da viagem pra cá. Graças à minha posição, pude arranjar pra eles refúgio das inundações dentro da capital. Mas, sem as plantações recuperadas, eles passarão fome junto com todo mundo. Eu prometo que vou fazer de tudo pra que isso não aconteça. Ainda na estufa, você falou do conhecimento proibido pro seu povo. Videntes devem buscar pela verdade dentro do legado. E muitos imperiais os patrocinam na esperança de encontrar algo que o império possa então usar pra ganhar o favor do imperador. Mas a junta de eméritos alega que certas verdades são danosas pra estabilidade do império. Como descobrir que os venerados ancestrais destruíram o mundo. É por essa razão que os videntes só podem acessar segmentos do legado. Apenas eméritos podem vê-lo inteiro. Assim se garante que dados heréticos sejam recuperados antes que eles se espalhem. O que fazem com os videntes que quebram as regras? Ah, nunca tive coragem de perguntar. Preciso ir embora. Se precisar de alguma coisa. Só preciso ajudar você a ter sucesso na sua missão. Gaia me contou tudo do plano sobre capturar Hefesto. Servirá pra arrumar as coisas? Eu espero. Então eu farei tudo o que puder. Eu prometo. Boa. Vamos lá então falar com a Gaia. Eloi, sei que sua experiência em Tebas foi perturbadora, mas temos um novo problema. Algo deu errado com a Beta e o transporte? A gente vai conseguir te levar até o Gemini? O transporte está pronto. O problema é o Hefesto em si. Ele acelerou a própria proliferação por toda a rede de caldeirões, ficando ainda mais forte. Mas, com suas subfunções restauradas, ainda temos chance, né? Correto. Mas o efeito final é que a integração do Hefesto levará mais tempo do que calculado antes. Quanto tempo? Mesmo com autorização Ômega, minha estimativa é que a integração levará 35 horas. E a cada hora aumenta o risco de detecção pelos Zinites? Dois núcleos. Duas conversões? E se a fusão fosse realizada por dois clones da Elizabeth Sobeck, nós duas com autorização Ômega? Quanto tempo seria? A metade? Hefesto estaria despreparado para o trabalho simultâneo de duas operadoras, além das óbvias eficiências sinergéticas. Calculando. Isso encurtaria a integração para aproximadamente quatro horas e meia. Ok. Val, acho que vamos precisar da Beta no Gemini. Você conseguiria convencê-la? Ah, não sei. Mas vou tentar. E a nossa distração? Os geradores estão prontos? Resta apenas um teste final. Tenho confiança de que, se disparar dos perto dos outros caldeirões, os pulsos vão ocultar dos Zinites nossas atividades no Gemini. Ótimo. Desde que o Erend possa operar um sem disparar na própria cara. Eloy, é melhor você vir aqui. A Beta não tá nada bem. Ok. Ai, ai, ai. Eu tentei, mas é impossível. Não sei de nada que vai convencer ela a ir lá. A gente não tem escolha. Boa sorte. Beta, você precisa vir também. É o único jeito. É uma missão. A mais importante delas. Você é crucial. Diz por que você não quer. E se... eles me levarem de volta? Sozinha. Numa cela. Escravizada. Sem vida. O Varro e eu estaremos lá também. Eu te protejo. Depois de capturar Hefesto, vamos voltar direto pra cá. Os Zinites não vão achar a gente. Você não precisa ter medo. Não! Você não pode me proteger. Ninguém pode me proteger deles. Eu já falei desde o início que não dá pra vencê-los. Não tem como. Beta. Me deixe em paz. Você não entende. Tem razão. Eu não entendo. Temos os mesmos genes, a mesma mente, o mesmo coração. Por que não encontrar forças pra fazer o que tem que ser feito? Como a Elizabeth faria? Não acha que eu já pensei nisso? Eu não sei qual parte da Elizabeth eu não tenho. Eu não sei o que você tem e eu não. Eu verifiquei os dados no seu foco. Você cresceu como uma exilada, rejeitada, isolada, assim como eu. O que temos de diferente? Qual é o meu defeito? Que saco, velho. Beta. Isso não é um defeito. Beta. Olha, não é uma parte da Elizabeth. A diferença é... Eu tive ele. O Rust. Ele criou você, treinou você, mas jamais demonstrou carinho. No dia que ele deu aquele amuleto e faleceu, ele pretendia abandonar você. Ele queria que eu aceitasse a tribo, mas acabou dando-o à vida por mim. Ele me amava do jeito dele. E isso bastou. Como se sentiu? Era como ter uma força que sempre esteve lá. E ainda está. Até hoje, ouço a voz dele quando as coisas vão mal. Quando parecer impossível, olhe além. Me lute como se fosse vencer. E aí? Aê, pô. Vai dar bom. Agora vai dar bom. Você não precisa ir nessa missão. Vamos achar outro jeito. Eu vou. Você disse que vai me proteger. Eu acredito. Mas você tem que me prometer uma coisa. Sim. É claro. Se der errado. Se os Jinits nos pegarem, não quero mais ser escrava deles. Você me promete? Eu prometo. Prometa. Eu prometo. Eu vou usar todo o tempo que tiver pra entender melhor a fusão. Torná-la o mais eficiente possível. Eu estarei pronta. Eu juro. Eu juro. Ok. Eloy. Quando você estiver pronta, fale comigo e eu pedirei aos outros que completem os preparativos da missão. Tamo pronta. Tamo pronta. Vambora. Olá, Eloy. Oi, Gaia. Então, a... A Beth e eu já devem saber o que houve. Sim. Fico sempre impressionada com a complexidade das relações humanas. Apesar das circunstâncias desagradáveis que levaram à briga, fico feliz em ver que vocês duas encontraram uma solução aceitável. Bom, duas mentes pensam melhor que uma. Sim. É o que penso. Você está pronta para ir ao caldeirão Gemini? Ou podemos continuar conversando, se preferir. Você está doida, mano? Vambora. Ixi, pior que tem coisa nova, mano. Tem coisa nova. Deixa eu ver. Voltar. Voltar. Aqui. Então, quanto a Beth, eu achava que não havia diferença entre nós. Até então. Ela passou por tanta coisa. E sempre sozinha. Vocês duas passaram por muito sofrimento. Diferentes em todos os aspectos. Porém, igualmente incríveis. Gosto de pensar nas duas como milagres. Nas citas de Elizabeth Sobek. Três, então. Tem que incluir você, Gaia. A Alva tem se adaptado? Assim que ela chegou, Alva se apressou para estudar os dados no arquivo. Um arquivo específico lhe chamou a atenção. Informações sobre uma máquina assistente que mantém as habitações limpas e organizadas. Eu falei a ela que, uma vez equipada com as habilidades de Efesto, eu poderei projetar uma máquina como essa. Aposto que ela vai gostar. Quando comecei a missão para te trazer de volta, nunca imaginei a gente aqui, assim. Entre amigos. Todos eles progrediram muito em seus aprendizados improvisados. Val sugeriu que um dia seria possível levar modelo a mais habitantes tribais. Uma vez que a biosfera estiver estabilizada. É, mas... Talvez não seja má ideia. Claro, se for você dando as aulas para eles. Sabe o plano de capturar o Efesto? Eu queria refaçá-lo. Como quiser. Graças ao teste da Beta, sabemos agora que Efesto não aceitará sua autorização nível alfa. Pra isso que peguei a autorização ômega do Ted. Exato. Enquanto fazia isso, ajudei a Beta com o módulo de transporte e os geradores de pulso. Quando chegarmos ao Gemini, terei que ser instalada em um dos núcleos da estrutura. O segundo núcleo é para Efesto. Com a autorização ômega, você poderá capturá-lo. E então vai poder absorvê-lo? Ainda não. Você terá que remover manualmente o código malicioso de Efesto antes da fusão. Quanto tempo vai demorar? Como o trabalho será dividido entre você e a Beta, eu levarei aproximadamente quatro horas e meia. E enquanto isso, os outros vão criar uma distração pra gente usando os geradores de pulso, né? Correto. Eles assumirão posições à porta do caldeirão para iniciar o dispositivo. O pico de energia deverá mascarar nossas atividades até a fusão acabar. E aí teremos o que é preciso pra vencer os Zinitz. É um bom plano. Beleza, mano. Achei alguns dados em uma sala que você abriu. Diz lá que ainda há bancos de sementes funcionais debaixo desse prédio aqui. Por que estão lá? Minha predecessora recebeu a tarefa de reconstituir a biosfera com vegetação primária e secundária. Se tudo tivesse seguido os planos, os humanos futuramente começariam a introduzir espécies terciárias com novas safras. Dá pra acessar agora? Infelizmente, teremos que esperar. Necessito de controle sobre as máquinas para poder acessar e distribuir os estoques de sementes. Só o Hefesto tem isso. Vamos deixar isso pra depois, então. Então, quer dizer que foi lá que criaram o sistema de conversão de biomassa e também a coroa da Amantina. A Elizabeth sabia desse projeto? Provavelmente, ela foi informada de outros esforços para combater as máquinas. Mas a prioridade era unicamente o Zero Dawn. Faz sentido. Mas... Eles fizeram as coroas funcionar. Se tivessem conseguido acioná-las contra a praga Faro a tempo... Com os dados que você recuperou do projeto, eu executei várias simulações e concluí que elas jamais teriam funcionado. Em cada cenário, as máquinas de guerra Faro acabariam hackeando e desativando as coroas antes que impedissem o enxame. Então, Zero Dawn era mesmo a única solução. Encontrei muitos dados na estufa sobre agricultura. Acha que isso ajudaria a reparar a terra natal dos Quen? Farei uma pesquisa. Pesquisa. Concluída. Os dados contêm informações sobre novos métodos de cultivo e produção que podem ser benéficos à tribo a longo prazo. Mas novas plantações não vão salvar o mundo. Só depende de nós. Exato. O que acha que o Ted teria feito se tivesse conseguido estender a vida dele? Parece que ele se convenceu que tinha o dever de guiar humanos futuros. Dada a natureza tribal dos novos humanos e o uso de autorização Ômega no sistema de terraformação, ele poderia ter convencido uma ou mais tribos a venerá-lo como uma divindade patriarcal. Ok. É? Ainda bem que não deu certo. Além de Gaia Prime e Tebas, tinha outra estação subterrânea que foi fechada antes que a Praga Faro chegasse lá. Elísio. O lugar onde a equipe do Projeto Zero Dawn e suas famílias passaram a viver. Sabe o que aconteceu por lá? Elísio foi projetado para fornecer suporte à vida por cem anos. Os dados indicam que a instalação foi desativada muito antes. A Praga chegou até eles? Não sei. Minha conexão à instalação foi cortada subitamente. Vamos. Caraca. Vocês viram isso? Ai, que ódio desse bug da música, velho. Puta merda. Agora deve estar tocando um somzão fodido, mano. que ódio do mundo. Tá, que ó padre. Tá, que ó pare. Tá, que ó pariu. Tudo certo. Conexões prontas. Iniciando. Beta, Eloy. Estou instalada no núcleo e pronta para me conectar à rede de caldeirões. Ai, que bom ouvir sua voz. Herend, todo mundo. Disparem os pulsos e silêncio. Ah, tá piscando. Será que eu fiz besteira? Tô posicionado no caldeirão. O gerador de pulso tá piscando aqui também. Significa que estão ativos. O meu também. O meu também. Ok. Faça um silêncio até eu dar o sinal. Câmbio desligo. Gaia? Vamos enjaular a fera. Iniciando conexão à rede de caldeirões. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Ativando autorização Ômega. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Ativando autorização Ômega. Autorização confirmada. Dando início à sequência de contenção. Linha crítica detectada. Urgente. Escavar de contenção. Ah, cê não vai. Encerrando conexões externas. Deu certo. Ele não tem pra onde ir. Captura iminente. Iniciando contingência 1-3-F. O que é isso? Malware detectado. Tentando compensações. Compensão. Ele achou. Olha. Instalação ativada. Ativando defesas autônomas. Diretões neutralizadas. Então tem máquinas a caminho daqui. Caramba. Caraca, a missão começa assim. Cadê, mano? Ali. Nossa, mano. Sai daqui. Ali. Ai, porra. Boa, você é isso. Sai. Calói. Preciso de ajuda aqui. Atrai pra longe da Beta. Tá mesmo com raiva. Beleza. Beleza. Putz, não é... Nossa, velho. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eloi. Seforro. Não. Eloi. Você tá... Oh, você aí. Mano, as máquinas mudaram tudo, velho. Boa. Boa. Cá merda Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é difícil demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As máquinas mudaram, galera. Vocês perceberam? Os elementos dela mudaram tudo, velho. Caraca, brother. Carrega aí, SSD. Vamos? Xiii. Xiii. Vamos, meu amiguinho. Carrega. Galera, o jogo crashou, mano. Eloy. Quando você estiver pronta, fale comigo e eu pedirei aos outros que completem os preparativos da missão. Cara, olha isso, galera. O jogo crashou. Esse foi o save... O save? Esse foi o save que eu consegui retornar. Caraca, brother. Eu vou pular todas as falas, tá, galera? Ficam tranquilos. Apesar de... Bom... Opa. Vamos lá. Virem a gente. Carrega. Minha vida se precisa de aca. Eloy. Socorro. O que é isso? Ah amigo, você acha que eu também não preciso não? Caramba, me pegou ainda velho Ah 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 Agora que eu não consigo acertar com a proteção Ah Ah Vai Sai, mano! Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que a bobina desse cara... Cadê ele? Cadê ele? Não. Putz, eu não analisei ele ainda? Morri, mano! Putz, que desgraça! Vamos lá. Vamos ver se o jogo vai voltar. Da última vez que eu morri, crashou. Aê! Entendido. Deixa eu dar uma olhada aqui, nas minhas crianças. Não tô usando você. Por que que eu não tô usando você? Preciso melhorar você pra ter lacerante, é isso? Putz, que droga! Você tem lacerante, hein? Você vai... Aqui. Eu não vou me ajudar. Você não está entendendo. Eu também preciso. Cadê a arma? Ainda está aqui? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A arma, mano. A arma. Vai ser impossível, cara. Toma. Morra. Safado. Caraca, velho. Como é ruim quando você está fraco. Troca. Troca. Eu tenho que ir atrás do Hephaestus. E forçá-lo a sair do esconderijo. Ah, ele vai. Oi, filho da mãe. Não é, Hephaestus. Vou ter que achar outro caminho. Eloy, eu estou conectada à rede do seu foco. Fique atenta porque é algo construindo muita energia na próxima câmara. Obrigada por me avisar. Estou chegando lá. Deixa eu manter você aqui. Você eu vou trocar. Não dá para montar, velho. Não dá para montar. Caraca! Ai, mano! Só não seja a máquina que eu tô pensando, tá ligado? Aquela que a gente encontrou no episódio anterior. Pelo tamanho do cenário, mano, faz todo sentido. Eu preciso descobrir onde eu estou indo. Acho que tenho duas opções de cámaras. Não tô gostando disso. As máquinas estão indo em fila pra outra câmara. É melhor eu segui-las. Não tô gostando disso. É. Vamos. Eu não consegui pegar carona no trilho e ir por cima do escudo. Boa. Eloi, já reconectei a maior parte dos campamentos do núcleo, mas o processador de energia quebrou. Não consigo fazer o conserto sem uma forma de fabricar outro. Tá bom. Deixa eu pensar. E se você burlar o processador? Conectá-lo ao... Ao núcleo de energia. Talvez isso funcione. Acho que sim. Agora, como posso retirar o efeito da minha? Deve haver um núcleo que você pode converter. Eu posso dar uma forma central. Obrigado. É melhor eu me lembrar dessas máquinas primeiro. Cara, olha essa máquina, mano. Eu preciso ver qual que é o... Tá. Água. Água a gente tem, mano. Ponto fraco. Reação em... Beleza. Tá bom, meu amigão. Vou começar a brincadeira com você, então. Nossa, mano. Eu tô muito fraco, velho. Nossa, mano. Eu tô muito fraco, velho. Pronto. Estoura o outro. Isso, garoto. Agora você pega isso aqui, ó. Fica doidão. Fica doidão. Ei, o Zé Ruela. Caraca. Você tá bem mais poderoso, bichinho. Pode não. Vai. 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 Ótimo. Mais máquinas a caminho. Beta, fiquei trancada no lado de fora do nódulo. Alguma ideia? Verem o que posso fazer. Vai. 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 Nossa, mano. É um bom reflante. Vulnerável a gelo, mano. Vai. Ó, amigão. Você tá nessa ainda? Um bom reflante que não pode com gelo. É um bom reflante ou irá. Como você tá fazendo. Vai, ó, vai. Tá cliente? Lá. Não é? Você tá vendo que aquele ser bonito eu teve sempre aberto. boa nossa mano mano tá complicado em tá peraí esse é o alfa né peraí 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 cadê ele ué cadê ele aí tá 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 eu tenho alguma coisa de eletricidade e 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 Agora acabou. Invadi a central da rede do núcleo. Consegui interromper o controle do Efesto sobre o nó. Acredito que dê pra fazer a conversão agora. Boa. Obrigada. Beleza. Boa, galera. Boa, boa, boa. Agora manda um tirânico. Mano, aquele bicho que ele tá fazendo lá, é certeza que ele vai soltar. É certeza. Beleza. Preparar. Ponte de barriga. Quatro, cinco, oito. Descarta. Vidente. Retirada para a baixa de material. Polo. Cinco. Parece que ele foi pra outra câmara. Bom, só espero que não se acomode. Ótimo. O Efesto cobriu o chão com eletricidade. Preciso achar outro caminho. Eloy, as máquinas não param de vir. E fala que você tá quase lá. Então, não pensa que eu tô à toa. Já abati um monte de máquinas por aqui. O Eredito percebeu a diversão. Eloy, estou fazendo progresso na invasão, mas preciso de algo pro módulo de ciclagem não se desmontar. Talvez um ligamento de uma das carcaças das máquinas? Sim. Ou uma trampa louvosa. E você poderia reforçá-lo com um cilindro de conversão? Para aumentar a conectividade. Acho que isso... Isso vai dar certo, Eloy. Caraca, brother. E aí? Preciso passar por esse escudo. Que jeito? Puta merda! Lá em cima, mano! Será que tem como chegar ao escudo? Claro que tem! Então, mano... Dá, dá, mas... Ali? Aqui? Aqui? Peraí, 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 peraí. Aê! Só vem! Cara, eu odeio o caldeirão, mano. Na moral. Só mais um pouco. É pra ter outro nome a converter. Pronto. Pronto. Você é vulnerável a água. Então, vai. Fica doidão aí, bicho. Eletricidade. Ah, cocota. Agora não, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ficou plata, não. Aê! 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 Cara, meu foco falha Por causa do lugar que eu tomo Mano, cadê a cocota que eu matei? Que bizarro Tá mano, como é que eu vou chegar ali agora? Aonde mano? Ah, lá vamos nós de novo Não estou gostando disso, eu vou tentar restabelecer o acesso Facilização incendiária em 45% Ai ai, vamos lá de novo, como é que é? Tem que ser, tá Nossa Cara, qual é mano? Aê Não cara Mentira Mano, eu estou começando a achar Que não é Vai Vai Cadê o outro? Cadê o outro? Não Não Ai Eu preciso do seu chifre, meu amigo Eu realmente preciso do seu chifre Mano, já caiu Vai Não Pega A É Hora De Ataca ver Ataca Toma Sai, tomei. Bota aí, mano. Acho que acabou. Que loucura! Puta, é agora, mano. Isso aí. O Efesto tá ficando sem esconderijo. Alá! É a máquina, mano. Aqui também. Tudo tá brilhando. A máquina que o Efesto tava construindo deve ter ficado pronta. Ela é poderosa, seja o que for. Tô quase acabando os reparos do núcleo. Você quer que eu vá até você? Talvez eu possa distrair a máquina. Não, Beto. Fica onde tá. Não, cara! Nossa! Olha lá. Sabia, mano. Carnificina lá. Sabia, mano. Essas coisas nas pernas estão brilhando. Acho que tá carregando. Onde está? Vou descarregar. Tá a casa aos implantes. Aí. Vou ter uma folga dos ataques de claro. Tá a minha vez. Eu não tô perfectly. Eu não tô bem 이동ando. Onde está a minha vez. Mano, olha isso Mas esse aqui é diferente Cara, essa carnificina é diferente Mano, uma melequinha vai bom para parar o cena Travou Não, cara, recarregar, mano Recarregar, mano, recarregar não Recarregar, mano Recarregar, mano Caraca, irmão Recarregar, mano Mano, ele é cheio de bobina, cara Mas são coisas que eu não posso ajudar As armas estão sem munição Ainda tem balanço, pelo menos Peraí, peraí Peraí para eu não fazer besteira Cara, esse aqui é diferente daquele que a gente viu na praia Encharque e dano de gelo, mano Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu ver aqui Gelo Encharcou Já era Já era, neném Toma Pronto Isso aí É pra ter mais um nó pra converter Beleza Aguenta aí Tô mandando o Hefesto pra você Essas peças permanecem, cara Deixa eu ver uma coisa Indestrutível Persiste depois de morrer Removível Cara, é removível Será que é mesmo? Não, mano Aqui, ó Aqui, Loi Aqui Eu acho que não, viu, mano Caiu Vamos ver como é que isso funciona Deixa eu ver Oh, interessante Tá, gostei, gostei O ruim é tirar essa peça dele Mas, ok Não, não, não Não, não Chega de se esconder, Hefesto Achei O Hefesto voltou ao núcleo Não deixe ele sair daí Eu tô voltando E aí podemos começar a integração O mais da hora É retirada para o núcleo local Boa Vamos, seu safado Agora você fica Meloie Núcleo estabilizado Hefesto está completamente sob controle Então é melhor a gente começar logo a fusão Tudo pronto Gaia Abra a conexão, por favor Pronto Ok E pra concluir a fusão Precisamos excluir um código do Hefesto Com cuidado Que possibilidades Que possibilidades Mas, do Hisparde L quartou Tentos Todos S Pompeu Diz Eloy, olha! E aí! Ora, ora, cópia redundante. Você tá dando bastante trabalho. Eric, pega a aberta e aproveite para esmagar aquele inseto. Não! Aí, garoto! Qual é? Acaba logo com isso. Agora sim, a festa começou. Não, mano. Não! Não, cara! Não! Eloy! Finalmente. Tilda, prepare a Gaia e o Hefesto para transporte. Não, mano. Tilda! Eu falhei. Calma! Nem tudo está perdido. Tilda! Mas que merda você está fazendo? Impeça ela! Nem consigo vê-la! Mano do céu! Mano do céu! Mano, é agora que a gente vai conhecer a Tilda. Aquela cena do trailer. Meta! Mas o Vorl! 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 Onde eu tô? Ah, você acordou? Gerardi atingiu você bem forte quando atacou. Imagino que você ainda deve estar bastante dolorida. Eu garanto que estamos seguras. Ninguém detecta a gente aqui. Quer dizer, os outros Zeniths. Você deve ser a Tilda. Eu realmente não sabia. Se a Beta falaria sobre mim. Onde ela tá? Segura. Ainda que ela não esteja onde eu gostaria, não está correndo risco. Nós temos que ver como resgatá-la, é claro que sim. Você só tem que se recuperar. Quando quiser, suba as escadas no fim do corredor e me encontre. Enquanto isso, eu vou fazer um lanche. Lanche? Ok. Caramba, velho. Meu Deus. Oxi. Alguns dos favoritos da minha coleção. Resgatados e guardados aqui, pouco antes de eu ir embora. Pode olhar se quiser. Adoraria saber o que você pensa deles. Meu amigo morreu. Beta e Gaia se foram. E você quer que eu olhe pinturas velhas? Não seja tão apressada em ignorar o conforto que a arte traz. Boa reflexão que oferece. Caraca. Deslumbrante, não é mesmo? O século de ouro do meu povo não produziu apenas pinturas. Uma jarra de Van Vianen moldada a partir de uma única folha de braça. Pra que servir? Você é como a Elizabeth. A função antepõe em forma. O propósito dela era menos importante que seu significado. Ela foi criada por Van Vianen em honra do irmão falecido dele. Que foi um prateiro famoso. Um memorial. Sim. A beleza divinda do luto. Tá. Se a jarra era um memorial, como foi parar nas suas mãos? Durante o ataque do enxame do faro, o maior museu do meu país deixou essa e outras obras sob meus cuidados, na esperança de que eu as preservasse. Uma obra-prima como essa não poderia desaparecer. Eu considerei levá-la comigo pra fora da Terra pra garantir a segurança dela. Por que não levou? Foi um risco calculado. Esse cofre me pareceu mais seguro que o espaço desconhecido. Além disso, eu tinha esperanças de algum dia retornar. A longevidade tem suas vantagens. Eis que agora aqui estou eu. Ele tem um par de tanto pra carregar. Não sei como é. Melhor ir em frente. Arrancando os próprios cabelos. Seria... Moucura ou luto? É difícil ver ela sofrer. Pode ser um troféu, né, meu? Sem examinar tudo. Um navio em alto mar, apanhado pela borrasca, de Willem van der Velde. Obra marítima. Uma viagem rumo ao desconhecido. Você deve saber como é a sensação. De fato. É por essa razão que eu aprecio essa obra em particular. Ainda que as ondas e o vento ameacem destruir o barco, ele persevera. Se agarra a luz, ainda que a escuridão se assome ao redor dele. E essa música, mano? A ronda noturna de Rembrandt é definitivamente a pintura mais famosa que o meu país produziu. Ela foi encomendada para exaltar uma milícia feita de cidadãos influentes. Imagino que você tenha sido uma cidadã influente. Na minha época. Mas não tão influente quanto você nesse novo mundo. Essa milícia parece desorganizada. Outros artistas preferiam cenas rígidas e estáticas. Mas Rembrandt escolheu mostrá-los em ação, se preparando para uma marcha. Ele queria dinamismo. É como se você pudesse ouvir a agitação. Quem é a garota na pintura? Um elemento enigmático, não é? Ela está banhada em luz e ainda assim ninguém olha para ela. Muitos acreditam que ela seja a representação da milícia. Uma manifestação física do espírito deles. Ela não é real? O que é real numa pintura? A função dela é simbolizar a virtude e a vitória deles. No entanto, ela é subestimada. Ela tem o olhar de quem vislumbrou alguma coisa. O que ela sabe? Quais segredos ela está escondendo? É uma miríade ilucinante de detalhes, não acha? Um retrato do filho do pintor Rembrandt, Titus. Retratado como se fosse um monge. Não entendo. Por que alguém como você, com recursos infinitos, se importa com essa... pintura de um garoto de capuço? Não se trata da obra, mas do que você sente ao admirá-la. O rosto dele está iluminado e nítido. Mas seus olhos baixos sugerem melancolia. E ao fundo parece que irá engolir toda a luz. Ela transborda um grande sentimento de perda. Acho que entendo como o pintor se sente. Obras de arte como essa nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Sinto muito pelo seu amigo. Eu teria feito algo caso fosse possível. Mas o risco de perder você também era grande demais. Tudo aconteceu tão rápido. Não pude chegar até ele. Sabe, antes dos hologramas e gravações em fogos, era a arte que cumpria o papel de imortalizar entes queridos. Graças a obras como essa pintura, suas vidas foram imortalizadas. Rembrandt e sua esposa tiveram quatro filhos. Todos, exceto Titos, faleceram logo após o nascimento. Ela faleceu pouco tempo depois. Titos tornou-se a única família de Rembrandt. Por isso ele retratou o filho assim? Exato. Então, outra tragédia. Titos morre com apenas 26 anos. É como se Rembrandt tivesse pintado o futuro, espreitando o filho. Na verdade, Rembrandt pintou vários retratos de Titos. Mas esse sempre foi o meu favorito. Pela honestidade. Como assim? Outros quadros representam Titos com um semblante vivaz. Entretanto, é nesse que Rembrandt expressa seu verdadeiro sentimento. Dor, medo, esperança, amor. Registrados para a posteridade. Vejo que esse toca você profundamente. É, vamos lá. Esse é um Rembrandt. Na obra vemos Jeremias. E seu luto. Luto por quê? Seu lar. A antiga cidade de Jerusalém. Ele profetizou sua queda, mas não pode fazer nada para evitá-la. Então, ele salvou os tesouros da cidade da destruição, assim como salvei essas obras. Pode-se dizer que somos parecidos. Ah? Quanto ao Jeremias. Se ele sabia da destruição, por que não salvou as pessoas? Por que salvar as relíquias? Boa, Eloy. Ele tentou, mas ninguém deu ouvidos a ele, então ele protegeu aquilo que pôde. Mas como ele sabia? Ele era um profeta. Ele anteviu que um exército iria destruir a cidade. Então, na verdade, ele meio que calculou que lado venceria a batalha? O que importa é que ele estava certo. Se não fosse por ele, todas aquelas maravilhas teriam sido perdidas. Ao menos uma pequena parte do mundo dele sobreviveu. Quer saber do que eu mais gosto nessa pintura? Ainda que ele seja o único sobrevivente, seu lar esteja em ruínas, apenas os resquícios do mundo dele existam. A luz repele as sombras. Ainda há esperança. Exatamente. Tome o tempo que precisar. Minha dupla favorita. Na esquerda, temos Mulher lendo uma carta de Vermeer, um mestre. Na direita, há uma falsificação. Mulher lendo música. Que levou vários perigos a acharem que se tratava de um original. No início da carreira, eu achava essas fraudes fascinantes. Depois, eu desenvolvi um programa capaz de detectar falsificações com uma precisão jamais vista. Foi assim que você enriqueceu o bastante para embarcar na Odisseia? Ah, não. A minha fortuna só veio depois. Por que guarda a falsificação? Sinto um prazer enorme ao estudá-las lado a lado. Ambas capturam plenamente luz, cor e perspectiva. Mas o que faz uma delas ser uma obra-prima e a outra uma realis imitação? A falsificação é... mais forte. Muito bem. A nitidez dos detalhes, a audácia do contraste, ela diz mais, mas sentimos menos. Boa. O que diz na carta? Quem sabe? O que a pintura está dizendo a você? Ela está aflita. O conteúdo da carta a deixa preocupada. Ela não pode se livrar desse fardo. Fascinante. Por que se esforçar tanto para criar uma obra-prima falsa? O falsário assinou a obra com seu próprio nome, mas não fez muito sucesso. As obras dele eram consideradas irrelevantes, mas quando ele assumiu a identidade de Vermeer, elas se tornaram extraordinárias. Mas era mentira. E ele sabia. A distinção entre real e imaginário nem sempre é clara, mesmo dentro de nós. A ironia deste caso é que Vermeer só alcançou fama póstuma. Ele não fazia ideia de que sua obra se tornaria uma das mais preciosas, mais copiadas, mais preservadas da história. Sempre assim, né? Selene e Indimeão. Ela é a deusa da lua, enquanto ele não passa de um pastor. Cupido, o deus do amor, está ao lado dela. Então, ela está... espionando ele? Digamos que ela o está visitando em segredo. A tocha na mão do Cupido simboliza a eterna paixão que ela sente. Ainda que eles permaneçam separados, o amor dela é inabalável. A Selene e o Indimeão não podem ficar juntos? Selene fez um voto de castidade prometendo nunca ter um amante. Então, ao se apaixonar por Indimeão, tudo o que ela podia fazer era visitá-lo adormecido. Mas aí ela não estaria quebrando esse voto? Um amor proibido. Embora as circunstâncias os mantenham separados, eles encontraram uma forma ainda que efêmera de ficar juntos. A Selene e o Indimeão não tem frio? Talvez seja melhor discutirmos outra obra. Vamos em frente? Beleza, não dropou nada. Achei que droparia um troféu, mas beleza. de qualquer forma é interessante. Tem alguma coisa aqui? Opa! Não. Cara, aqui tem uma porrada de coisa. Beleza. Vamos lá. Vamos conhecer a Tilda, molecada. aí está você. Se sente melhor? Como você achou a gente no caldeirão? E o que você fez com todo mundo antes de eu desmaiar? Ah, objetividade, entendo. Bom, certamente estávamos acompanhando com bastante interesse o Efesto, já sabendo que ele seria necessário. Então, sua cilada falhou. E sobre o meu pequeno truque, ele foi uma sobrecarga sensorial, seguida de uma descarga de energia. Gerardi e o Eric ficaram momentaneamente desorientados devido aos escudos, mas você estava inconsciente quando eu te tirei de lá. Talvez algo para comer possa ajudar um pouco. Que da hora, mano. era sua casa. Aqui você recriou para Beta no canal de dados que usavam. Você é bem perspicaz. Por aqui, venha. Depois de tudo que o seu povo fez, acha que vou ficar aqui sentada conversando com você? Eles não são meu povo. Nunca foram, e especialmente não agora. Você embarcou para o espaço com eles e viveu com eles durante mil anos antes de voltar para cá. O que te fez se voltar contra eles? Honestamente, isso. Meu antigo foco você consertou. Quer dizer que você viu? Eventos fabulosos. Muitas coisas conquistadas em duas décadas de vida. Já vivi mais de mil anos e nem chego aos seus pés. desculpa se invadir sua privacidade. É que eu precisava entender o que houve. Tentar compreender. Você tem o sangue da Elizabeth. A mesma garra ao senso de dever, sua integridade. sinto vergonha ao ver isso devido à companhia que mantive. Eu quero mudar, eu quero poder ajudar você. Ainda que seja preciso deter seus amigos? Mas é claro que sim. Por favor, sente-se. É. Melhor assim. Mas nós temos que salvar a Beta e a Gaia sem demora. Presumo que já saiba que Gerhard quer usar Gaia para refazer a biosfera da Terra. Recriar o planeta em uma configuração apropriada apenas a imortais como nós. Esse processo mataria todos os seres vivos na Terra. Ele chama isso de formatar. Não se eu puder impedi-lo. Não sozinha, não. E assim que ele e os outros se forem, iremos concretizar a visão de Elizabeth. Imagino que a Beta disse que há uma cópia dos dados do Apolo a bordo da nossa nave, né? a coleção completa do conhecimento humano. Com ela e com a Gaia, poderíamos realizar o desejo da Elizabeth. Curar a biosfera, educar os povos de todo o planeta, elevá-los. Criar o mundo que ela sonhou. A gente não pode se precipitar. Pelo que tenho visto, seus amigos são invencíveis. Eu gostaria que não os chamasse de meus amigos. Eles não são invencíveis. Na verdade, um amigo seu descobriu como poder derrotá-los. Silence. Ele tem estado ocupado, preparando um exército poderoso o bastante para invadir a base do Gerhard. Regala e os rebeldes. Agora mesmo, ela se prepara para marchar contra a capital Tenecf. Quando vencer, ela comandará todos os membros daquela tribo. Centenas de guerreiros e máquinas para atacar a base. Ela foi enganada. Ninguém sobreviverá, é claro. Mas acho que basta para abrir uma brecha nas defesas do Gerhard para o Silence matá-lo. Com todos os outros. Usando uma nova arma que ele projetou? Sim, ele descobriu como burlar nossos escudos. De fato, um homem excepcional. Ele se planejou para tudo. Exceto você e eu. Sabe, quando o exército dele estiver na porta do Gerhard, você e eu invadiremos por uma entrada de trás. uma que só eu conheço. Durante o confronto entre Silence e meus amigos queridos, vamos resgatar a Beta e a Gaia. O som diminui do nada. Eu disse que eu quero te ajudar. É sério. Cara, olha essa cena. Você disse que a Beta não corre risco. O que os Inits querem com ela? Fazê-la trabalhar. fundir, Hephaestus e Gaia. É difícil e consome muito tempo, como já deve saber. Eles vão forçá-la se for preciso. Mas a vida dela não corre risco. Ela é a única capaz dessa tarefa. Por que vocês fizeram dela uma simples ferramenta? Ideia do Gerhard, não minha. Eles viam com desconfiança qualquer tentativa minha de demonstrar algum afeto a ela. por isso eu criei o canal de dados. Um local virtual para que conversássemos em paz. E esse canal que você tinha com a Beta, nenhum outro Zinit soube da existência dele? Gerhard pensa ser o mais inteligente de todos. Mesmo depois de um milênio, ele ainda não imagina que eu possa ser mais esperta. O canal permitiu que eu interagisse com a Beta longe dos olhos desconfiados deles. Ele permitia sermos nós mesmas. Até você cortar o contato. Sim. E sofri por isso. Eu tive medo que nossos encontros fizessem mais mal que bem a ela. Ela se sentiu abandonada por você. Eu temia que descobrissem e ela fosse punida. Ela perdeu os benefícios de uma amizade, mas assim pude garantir a segurança dela. Sei que parece severo, mas posso garantir que o bem-estar dela sempre esteve em primeiro lugar pra mim. Cara, ela parece ser muito legal e olha a baita aliada que a gente conseguiu, né, meu? Por que o canal de dados tinha a aparência desse lugar? Essa casa era um abrigo contra qualquer tormenta. Um local seguro. Não só pra mim, mas pra arte armazenada aqui. Artefatos culturais de valor incomensurável. algumas das maiores conquistas de toda a civilização humana. E você queria que a Beta os visse? Sim. A criação dela era muito fria e técnica. Imaginei que seria bom pra ela ter a oportunidade de interagir com mestres como Vermeer e Rembrandt. Um legado tão importante quanto os dados técnicos e científicos que estavam martelando nela. sinto ter suspendido o contato, mas não me arrependo de nada que compartilhei com ela. Ela precisava daquele abrigo mais que eu. Beta disse que sua colônia foi destruída e vocês voltaram à Terra porque não tinham mais pra onde ir. É verdade. Depois que chegamos ao destino, um planeta no sistema estelar de Sirius, passamos décadas erguendo um novo lar. As limitações materiais da Terra sem os limites mortais da vida. Só de pensar no que poderíamos ter feito poderia ter sido uma utopia. Contudo, estagnamos, nos rendemos aos confortos fáceis e realidades virtuais. Foi necessário um cataclismo pra tirar todos nós desse estupor. O que houve? Um grande evento geológico. Sabíamos da instabilidade do núcleo do planeta, mas não levamos a sério. Quando o colapso se abateu sobre nós, não havia mais como impedi-lo. Foram poucos os que chegaram à nave. E então partimos pra Terra, o único porto seguro que restava. Que você decidiu tornar inviável pra qualquer vida. Não eu. Gerard. Ele prefere trabalhar com uma tela em branco a acomodar os borrões de tinta. Nada de tribos primitivas, sem máquinas de combate, uma tábula rasa à espera dos impulsos dele. Mas vamos impedi-lo. Só precisamos entrar naquela base. qual é o seu plano pra se infiltrar na base dos Zinites? Colocaremos em prática uma lição que aprendi ainda jovem. Sempre tenha um plano B. Nesse caso, um local onde a nova construção do Gerard se une a uma fundação antiga. Uma passagem que apenas eu conheço. Quando Silence atacar com seu exército, entraremos por essa porta alternativa, evitando boa parte do conflito. Tal distração nos fornecerá o tempo necessário para resgatarmos Beta e Gaia. Verdade, né? Levou a Gaia junto, velho. Nossa! Depois de entrarmos na base, onde vamos achar a Beta e a Gaia? Aqui, no centro de comando. A essa altura, a Gaia já terá sido reunida com todas as funções subordinadas, incluindo o Hefesto. E quanto à versão Alpha do Apolo na sua nave? Vamos recuperá-la quando os outros não forem problema. Com isso em mãos, teremos tudo para que esse mundo atinja seu potencial. Meu antigo foco, como você o achou e conseguiu consertar? Quando encontramos você no centro de testes Hades, Gerard viu uma redundância e eu vi mais. Eu vi uma revelação. Após a sua fuga dramática, bravo ao propósito, Gerard e Eric presumiram sua morte e desistiram da caçada. Eu fiquei em dúvida. Enquanto estavam ocupados, eu voltei ao laboratório e procurei por vestígios seus. Foi quando encontrei esse pequeno tesouro. Nada fácil de reparar, mas sem dúvida valeu o esforço. Eu assisti a cada momento seu. Você era um toque de cor num quadro desbotado. O que a Liz era e mais. Mostrou o foco para os outros? É claro que não. Foram as suas ações que me inspiraram a desafiá-los. Acho válido lembrar que se eu não o tivesse achado e visto o conteúdo, eu não teria como ter salvo você no caldeirão. Você morreria. Então eu devo agradecer. Se quiser. Você sabe tudo sobre mim. Mas e você? O que gostaria de saber? Bom, comece pela sua vida na Terra. Eu tinha oito anos. Terroristas inundaram a minha cidade. Milhares morreram, inclusive os meus pais. fui uma das poucas que sobreviveram. Meu tutor me enviou para um internato. Na minha turma, eu era a garota estranha, a órfã a ser evitada. Tudo por causa de coisas fora do meu controle. Oh. Temos isso em comum, né? É mesmo. Você era uma exilada. Mas isso não impediu que corresse atrás do que você queria. Eu fiz o mesmo. Eu venci a angústia e usei a minha inteligência para construir uma fortuna. Primeiro com análise técnica. E também, depois, certificação de autenticidade de arte. Era algo bem lucrativo naquela época. Mas, no final das contas, o programa que eu desenvolvi era ainda mais útil para a contraespionagem. A partir daí, foi só uma questão de tempo. Até que eu tivesse meu próprio banco de dados valiosos. Você era espiã? Era mais como um tipo de serviço de inteligência. Eu me mantinha anônima, é claro, para proteger a minha privacidade. mas, mesmo com o anonimato, a Farzinite acabou me encontrando. O que houve quando a Farzinite abordou você? Eles pintaram uma visão bem atraente do futuro da humanidade. Uma em que superávamos as doenças e a morte, em que explorávamos os confins do universo e prosperávamos. Apenas depois, eu me dei conta de que só os mais ricos e poderosos seriam agraciados com essa dádiva. Quando finalmente abri os olhos, já não tínhamos tempo. As máquinas do Faro estavam devorando a terra. Então, aceitei o convite da Farzinite para embarcar na Odisseia. Pedi que Alice fosse. Mas, ela tinha outros planos, como sabe. Você só soube que os outros Zinites eram monstros quando era tarde demais? Eu conheci alguns deles. É claro. Foi apenas quando deixamos o planeta que compreendi a dimensão da ganância deles. Eu estava grata por estar viva, mas os outros ficaram obcecados por viver sua imortalidade sem esforço. Ergueram uma colônia em que máquinas supriam suas carências e qualquer memória ou fantasia podia ser vivenciada em realidade virtual. Isso não era vida. Era idiotizante. um sonho falsificado. Com o passar das décadas, me isolei mais e mais. Só que dessa vez, com éons para avaliar os meus erros. Agora que enfim conheci você, sinto que tenho uma segunda chance. Pra fazer o quê? Ajudar? É claro. E finalizar o sonho da Liz, que não é tão diferente da visão inicial da Farzinite. Melhorar o futuro da humanidade. Como sabe sobre o plano do Silens? Ele não é o único adepto de Spywarez. Hackeou o foco dele? Não, ele toma bastante cuidado. Mas seus subordinados? Nem tanto. Ele presenteou os tribais que chama de Filhos de Prometeus com outros focos. Eu os grampiei e descobri o que o Silens andou fazendo. Distribuiu a tecnologia de conversão, armou os rebeldes Tenecfi e se aliou a regala pra atacar a base do Gerhard. Mas como ele criou uma arma capaz de desativar os escudos? Essa é a única coisa que eu ainda não descobri. De qualquer forma, eu tenho certeza de que vai funcionar. Com isso e o exército Tenecfi, vencer está ao alcance das mãos dele. A frustração dele será uma lástima. Regala só tem interesse em matar o Recaro e travar guerra com os Karja. O que ela ganharia atacando os Zinits? É o preço a ser pago pela guerra dela. Sem a habilidade de conversão de máquinas, a pequena rebelião dela sucumbiria no deserto. Ela teve a ajuda dos Filhos de Prometeus, máquinas convertidas pra derrubar o Recaro. Em troca de auxílio no ataque à base, o orgulho dela criou a ilusão de que poderia sair ilesa dessa batalha e sem nem saber a quem os tais Filhos de Prometeus realmente obedecem. Ainda que Silence seja brilhante, ele continua subestimando você. Esse erro de cálculo nos ajudará a extrair Beta e Gaia bem debaixo do nariz dele. Enquanto inúmeros Tenecfi morrem do lado de fora. Vamos lá. Você conheceu a Elizabeth. Como ela era? A Liz era tudo o que ela era. Você também é. E mais. Sua perspicácia, sua determinação, sua bússola moral. Você tem as maiores qualidades dele e se apropriou de todas de forma única. Não tô perguntando de mim. Me fala da Elizabeth. Como ela era de verdade. A resposta mais honesta é que não sei realmente. Durante todo o tempo que passamos juntas ela manteve uma parte dela afastada de mim. Foi assim desde que nos conhecemos. Quando vocês se conheceram ela era como? Distante? Fria? Não fria. Não exatamente. Houve um encontro em Paris sobre aprendizado de máquina. Um assunto delicado na época porque as autoridades regulatórias estavam fechando o cerco contra o IAS. A Liz deu o discurso inaugural. Ela já era renomada por conta do trabalho dela na área de retomada ambiental automatizada. Mas na fala dela ela estava começando a vislumbrar o passo seguinte. Um sistema gerido por IA que não apenas seguiria uma programação mas que se responsabilizaria pela sua esfera de influência. Zilando pela vida. Não só seguindo ordens. Coisas revolucionárias. Fiquei fascinada. Eu desejava conhecê-la já há algum tempo. Eu a observei durante a palestra. Ela falava com uma autoridade moral, uma empatia. Mas depois disso ela se retraiu. Era nítido que toda aquela admiração a deixava desconfortável. Como se aquela palestra tivesse um custo imenso. Não quis importuná-la, então decidi abordá-la cautelosamente. Como decidiu abordar a Elizabeth depois da palestra? Que barulho, mano? Eu escolhi o momento certo. Amanhã seguinte à palestra, assim que ela retornou à conferência. Ela tinha acabado de tomar café. Bem disposta. Calma. Era como se ela tivesse se preparado para a ofensiva de seus pais. Galera, não faço ideia. O que é isso, mano? É no jogo isso. Então, fiz uma pergunta sobre a palestra que julguei ser bem astuciosa. A resposta dela me mostrou que não era. Mas ela foi bem receptiva. Como se nós já tivéssemos sido apresentadas. Já estávamos conversando há um tempo quando eu notei que ela sabia exatamente quem eu era. Fiquei totalmente sem palavras. Eu fiz a minha fortuna com tráfico de segredos e me esforçava muito para manter o meu anonimato. A Liz era assim. Eternamente um passo adiante. Essa reunião era uma espécie de metáfora da nossa amizade. Ela demonstrava me conhecer muito melhor do que eu a ela. Acho que eu sei como é. Beleza. eu compreendo totalmente o desespero da nossa situação mas eu garanto que não há outra forma. Pense no Zero Dawn. Elizabeth se sacrificou. Às vezes muitos têm que morrer para surgir o novo. Pesado. se parecer impossível olhe além. Peraí. O canal de dados. Ele ainda existe, não é? Abre ele para mim. Quero falar com a Beta. Impossível. Podem nos detectar. Vale a pena o risco. Tem outra solução e nessas os Tenecfi sobrevivem. Mas nós não. Se os outros... você quer ajudar mesmo? Abre. Ui! Ai, Loi! O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual. A fusão manual de Hefesto demorará horas e mais horas de trabalho metódico e tedioso. se ela se negar a cooperar eles têm uma simulação que causa uma sensação de desespero. Beta, pode me ouvir? Você está viva? Estão de olho em mim. Eu não consigo manter essa projeção por muito tempo. você deveria ter me matado. Não. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo. Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe na fusão. Eu acho que consigo fazer. Te chamo de novo quando for a hora. Consegue esperar? Se você estiver vindo me buscar eu aguento qualquer coisa. E aí? Beleza. Eu fiz o que você pediu. Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano. Vou tirar o exército do Silens de jogo. Não preciso dele. Só da arma que ele fez pra desativar seus escudos. E como você planeja fazer isso? Apelando à razão? Sem a regala e os rebeldes ele não vai ter escolha. Seremos a única opção. Única opção? Pra quê? O que disse a ela? O quê? Digamos que é segredo de irmãs. Seremos a única opção do Silens pra invadir a base. Te conto o resto depois. Mas antes tem umas coisas que eu preciso fazer. Ah? E que coisa seriam sepultar o meu amigo? E depois eu vou usar a conversão que a Beta me deu no Gemini pra dar um fim na rebelião da regala pelo ar. Peraí. Já que você insiste em fazer do seu jeito, eu sei de uma coisa que vai ajudar a fazer uma entrada triunfal diante dos Tenex. Uouuuh. Os Titãs da classe Horus ainda possuem baterias eletromagnéticas como parte do arsenal deles. Lance uma delas no exército da regala e eles terão uma grande surpresa. Então vá, faça o que precisar. Eu vou à sua base se você convencer Silens a negociar conosco. Se não. Quando? Eloy é Eloy, né, galera? Não tem jeito, mano. Erend, tá aí? Eloy? Eloy, é você mesmo? É, sou eu. Onde tá todo mundo? Voltamos. Voltamos pra base. O que aconteceu? É... Talvez seja mais fácil explicar pessoalmente. Vou pra aí assim que eu puder. Tá bom. Vamos te esperar aqui. É bom ouvir sua voz, Eloy. Cacetada, meus amigos. É a história avança, hein? Mano, eu sei que teve muita conversa, muitas explicações no episódio de hoje, mas é assim, cara. Horizon é assim. Se você deixar passar, você vai perder pontos muito importantes da história. Desde o primeiro é assim. Eu só fui entender bem a história depois da terceira, quarta vez que eu fui jogar aí, sério, prestando atenção em tudo. então vamos perdoando, mas aqui na nossa série a gente vai focar em tudo pra você não perder nada, beleza? Opa. Tá bom. Tá bom. Beleza, galera. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de sempre estar dando uma olhadinha nos outros conteúdos de Horizon pra dicas também. Tem muita coisa aqui no canal, beleza? Valeu! tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.